Eu li um livro que falava sobre cortes celestiais, operando nas cortes celestiais. E era um livro sobre adoração e intercessão, e mexeu muito comigo. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, é de um autor chamado, acho que Bob Henderson, e é um ancião também, e ele ensinou com muita propriedade e com muita teologia sadia a respeito desses lugares no Espírito. E ele falava que a presença, o trono de Deus, é um lugar onde são emitidos decretos, juízos, onde há um acusador, que nos acusa de dia e de noite, onde há um intercessor, que é Jesus, que nos defende de dia e de noite, é um lugar de adoração, e é um lugar onde coisas são resolvidas e decretos são liberados. E depois que eu entendi essas coisas, eu nunca mais consegui orar sem a consciência de que todas as vezes que eu começar e falar, Senhor, meu Deus, eu estou lá. Não é algo que eu preciso entrar naquele lugar, não, eu já entrei. quando Jesus me salvou, eu entrei naquele lugar. É só tomar consciência. E sabe o quê? Eu posso levar quem eu quiser naquele lugar. Se eu vou orar pela minha esposa, minha esposa está aqui. Eu levo ela sempre. Se eu vou orar pela minha esposa, eu entrei naquele lugar, por exemplo, Senhor Jesus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Salvador, eu entro em adoração porque aquele é um lugar de adoração. E de repente eu falo, Senhor, eu quero trazer na Tua presença a Alexandra. Sabe o quê? Eu não estou só falando dela na presença de Deus. Eu trago ela ali. E naquela hora que eu falo, Senhor, eu trago na Tua presença a Alexandra, ela está ali comigo. E o louco é que muitas vezes Deus me mostra ela no espírito. Se ela estiver precisando de algo, Ele me mostra o estado que ela está. Se ela estiver fraca, Ele me mostra ela fraquinha. Não interessa como ela esteja, o Senhor acaba... Aquela Alexandra chega na presença dEle. E você pode trazer quem você quiser naquele lugar. Porque aquele lugar é real. Uma vez que você, adorador, entrou nesse lugar, e você o adora, então você traz esse lugar aonde você está adorando a Deus. Sabe o quê? As pessoas que estão naquele lugar, agora estão naquele lugar com você. Você pode trazer seus inimigos nesse lugar. Porque esse lugar foi feito para você. Ele disse, eu vou para o meu pai e vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Agora, se esse lugar é meu, desde quando ele é meu? Ele é meu porque eu aceitei Jesus? Ou Jesus me atraiu para ele porque já tinha um lugar para mim? Porque Jesus dizia para os seus discípulos, não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Quando Felipe chama Natanael para ver Jesus, e Natanael até desconfia se de Nazaré vem alguma coisa boa, ele chega diante de Jesus e Jesus fala, antes que Felipe te chamasse, eu já estava de olho em você. Ou seja, ele já era um escolhido que ainda não tinha sido achado. Quando ele acha Paulo, e Paulo fica cego por três dias, ele aparece para Ananias e diz, Ananias, entra pela rua direita, vai, procura na casa de Judas, tem lá um homem chamado Salo, apelidado de Tarso. Ele está orando, e nessa oração ele teve uma visão. E na visão ele via um homem chamado Ananias, que entrava e orava por ele, e ele recuperava a sua visão. Vai, porque esse é para mim, um vaso escolhido. É, quando Saulo estava lá, torcendo pela morte de Estevão, ele já era um escolhido. Você tem ideia de quantos escolhidos ainda não foram achados? É por isso que hoje você vê gente extremamente endurecida para o Evangelho. Aí, se rende um pouquinho e entra num lugar de adoração. E aí o cara começa a chorar. Aí o cara começa a se acabar. Aí o cara, daqui a pouco ele está lá de joelhos na frente do altar. Esses dias eu estava ouvindo, a gente estava conversando a respeito da esposa de um amigo, e ela foi num culto e aceitou Jesus. E eles falaram, ela foi lá só para visitar a igreja e quando viu, ela estava de joelho chorando na frente do altar. Aí eu te pergunto, quem foi que ensinou ela a joelhar e chorar na presença de Deus? Ninguém ensina essas coisas. A gente simplesmente reage dessa forma. O louco é isso, que um dia essa menina vai ler a Bíblia e vai ver que Daniel, quando viu um anjo na beira do rio, ele se jogou ao chão. que João, quando viu o anjo no apocalipse, se jogou no chão. Ela vai perceber que isso acontece quando você está na presença. Então ela entrou num lugar onde isso acontece. E aconteceu com ela porque ela entrou nesse lugar. Agora, se ela entrou nesse lugar, esse lugar era dela. Sempre foi. E aí é o louco. Quando você leva pessoas a esse encontro, você leva essas pessoas ao lugar delas. E agora, aquele que era perdido já não é mais. Porque um perdido não é alguém que não presta. Um perdido é alguém que está fora do seu lugar. A minha esposa pode dizer, perdi meu brinco. Não é porque o brinco dela não serve, é porque o brinco devia estar na orelha. Ele simplesmente está fora do seu lugar. Se ela achar o brinco dela, não faz o menor sentido pôr no bolso. Tem que pôr na orelha. Porque é o brinco dela. Você está entendendo? É um exemplo meio bobo, mas é só para te dizer. O perdido não é alguém que não presta. Não é alguém que não tem uso. O perdido é alguém que precisa ser achado. Porque uma vez que ele for achado, ele encontrou o seu lugar. Lucas 15 fala de três parábolas que eu amo muito. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo. As três falam da mesma coisa. Jesus usou essas parábolas porque os fariseus estavam murmurando porque ele passava tempo, ele comia com pecadores, ele se assentava com pecadores. E por causa daquela murmuração, Jesus lhes propôs essa parábola. E ele fala da ovelha perdida. Qual dentre vós, tendo seis ovelhas, perdendo uma, não deixa as noventa e nove, vai atrás daquela que se perdeu e achando, apanha nos ombros e volta para casa e chama os seus amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo porque eu achei a minha ovelha que se tinha perdido. Ele diz, assim, a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Aí ele continua, qual é a mulher que tendo dez dracmas, perdendo uma, não deixa as nove restantes e acende a luz da casa, procura diligentemente até achar e achando-a, chama as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo porque eu achei a minha dracma que se havia perdido. De igual modo, os anjos fazem festa diante de Deus quando um pecador se arrepende. ou seja, Deus se alegra quando aquilo que estava perdido volta para o seu lugar. Ele não precisa de cento e uma ovelhas, se ele tem cem, ele só quer cem. Ele não precisa de onze dracmas, se ele tem dez, uma sumiu, ele vai atrás daquela. É o jeito que Deus está falando, porque ele é completo, amém? Tudo em Deus é completo, ele é íntegro, ele é completamente perfeito nele mesmo. E sabe o quê? Porque você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Então tem um lugar para você nele que só você ocupa, que você se encaixa perfeitamente em Deus. Porque ele preparou esse lugar para você. E aí vem a parábola do filho pródigo, que se você tiver um mês de igreja, você já ouviu umas três pregações da parábola do filho pródigo. Ela é mais comprida que as outras, porque não está falando de coisas, está falando de filho. E ali está falando mais esmiuçadamente a respeito do coração do pai. a respeito daquele pai que tinha dois filhos e o mais novo pediu a sua parte da herança e depois de alguns dias foi para uma terra distante e lá gastou tudo vivendo uma vida louca. Depois de haver perdido tudo, aquela terra veio padecer fome e ele arrumou um emprego cuidando de porcos para um senhor daquela terra. Ele queria comer o que os porcos estavam comendo e ninguém lhe dava nada. E aí ele tem uma revelação da bondade de Deus. Ele diz, na casa do meu pai até os trabalhadores tem fartura de pão e eu aqui estou padecendo necessidade. Sabe como é que as coisas começam, querido? É quando você tem uma revelação da bondade de Deus. A revelação da bondade mostrou quem ele era. Porque é um confronto. É a luz acesa que mostra que as coisas estão fora de lugar. É a santidade de Deus que mostra o teu pecado. Eu não preciso te apontar o teu pecado e dizer, você precisa de Jesus. Eu preciso é te mostrar Jesus. E aí, meu amigo, você vai ver o que está em você. Ele tem a revelação da bondade na casa do meu pai até os trabalhadores tem fartura de pão e eu aqui padecendo necessidade. Agora, ele toma consciência do seu pecado. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu. Pequei contra ti. Já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como a um dos seus trabalhadores. Arrependimento aconteceu. Olha como as coisas acontecem velozes. Arrependimento aconteceu, ele se põe no caminho para casa. E no caminho, o pai o vê de longe. Corre ao seu encontro. O abraça e o beija. Peraí. Quem foi que disse que era o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não por mim. No momento que aquele cara tem uma revelação da bondade, tem um arrependimento genuíno, ele está no caminho e no caminho ele tem um encontro com o pai. Agora que ele teve uma revelação da bondade, agora ele está tendo uma revelação do amor. Porque ele merecia uma surra e ele recebe um abraço sufocante e beijos que não param. Eu acho lindo que esse texto porque fala de um abraço que não tem fim e de beijos que não tem fim. Fala do pai abraçando e beijando e nunca fala do pai parando de abraçar e de beijar. Eu acho isso daqui maravilhoso. É informação completa. Não tem. É que nem quando os céus se abriram no batismo de Jesus. Não tem nenhum relato do céu fechando de volta. Eu acho isso demais. Abriu e ficou. Tanto que ele vira para Nathanael e diz a partir de hoje vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo diante do filho do homem. É assim quando Estevão está morrendo ele está dizendo eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita do pai. Ou seja, está aberto. Esse cara tem uma revelação do amor de Deus e a restauração acontece no caminho porque agora o pai dá ordem para os trabalhadores e dizem tragam roupas novas e coloquem nele tragam sandálias e coloquem nos seus pés tragam uma aliança e coloquem no seu dedo e lá vocês preparem o bezerro cevado porque nós vamos nos alegrar. O meu filho que estava morto ressuscitou ele estava perdido e foi achado. O louco é isso. Ninguém na casa viu o filho no estado que ele estava. Quando ele chega em casa ele já está bem vestido com sandálias nos pés com aliança nos dedos. Tem um som de festa recebendo ele. A festa não era dele a festa era do pai. O pai fez uma festa para si porque o pai se alegrou com a vida do filho. Quando você tem um encontro com Jesus você é levado para um lugar que era seu que sempre foi seu que você nunca devia ter saído dali e aquele lugar agora estava em festa porque o pai te encontrou no caminho e quando o pai e o filho entram em casa já tem festa naquele lugar. Só que diferentemente das outras parábolas essa termina com o pai do lado de fora tentando convencer um outro filho amado que não quer entrar. É um outro filho amado não é pior do que o primeiro o que o primeiro fez era muito pior do que o mais velho é um filho amado que tem uma outra questão a ser resolvida diferente da do filho mais novo a do filho mais novo era a vida louca era aquilo o filho mais velho era simplesmente religioso vivia como um trabalhador sendo filho era uma outra questão um não quer entrar não é por causa do pai ele não quer entrar é por causa do outro porque ele não entende o amor não entende a graça não entende a misericórdia é outra questão e sabe o que? o pai está lá do lado de fora convencendo esse filho a entrar o pai filho e espírito santo são o mesmo amém? o pai se revelou a esse filho mais novo no caminho como o filho o pai está se revelando ao filho mais velho como o espírito santo tentando convencer ele a entrar agora me diz uma coisa faz sentido eu estar dentro da casa em festa se o pai que é o dono da festa não está lá? se o pai está do lado de fora tentando convencer alguém a encontrar o seu lugar? Deus está nos chamando para a gente pegar esse lugar onde a gente entrou em Deus e usá-lo para mostrar para aqueles que ainda não estão dentro de casa que há um lugar para eles do lado de dentro que esse lugar é deles não tem um ocupando o lugar do outro cada um tem o seu lugar que ainda não estão que ainda não estão em casa